A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O cartório eleitoral de TAP esteve alteração no horário do atendimento. A partir desta segunda-feira, 15 de agosto, o cartório passa a atender de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, até às 19h. Já nos sábados, domingos e feriados, o cartório atende das 2h da tarde até às 7h da noite. A determinação deve seguir até o dia 16 de dezembro. Esta segunda-feira é também o último dia para os candidatos entregarem a documentação para as eleições municipais de 2016. A divulgação oficial das candidaturas deve ser feita pela Justiça Eleitoral no próximo dia 18 de agosto.